Música 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 Começa o primeiro vídeo aqui na Europa, hoje é dia de El Clássico, Real Madrid e Barcelona aqui em Madrid, só que não vai rolar de entrada essa vez, a gente está correndo aqui para chegar no Santiago Bernabéu e mostrar um pouco do clima ao redor do estágio, torcida e tudo mais, porque o ingresso estava absurdo e parece que já até acabou, não ia dar nem tempo de comprar por agora, mas estava a partir de 300, 500, 600 euros, mas a gente vai mostrar aqui o que realmente importa aqui no Mais Que Noventa, que é o clima, a torcida e a cultura de estágio, beleza? Então fica aí que a gente acabou de chegar no metrô para ir para o Santiago Bernabéu. Compramos aqui dois tickets, um para mim, um para a Ana do metrô, deu 5,50 para os dois, 5,50 euros. E eu falei sobre a passagem de metrô, cada cartão é 2,50, a gente comprou um cartão, por isso que ficou um pouquinho mais, entre aspas, caro também, nem ficou caro na verdade, mas se for só a passagem é 1,50 euros. E aí 7,50 euros. E aí 7,50 euros. Tipo 7 a 1 que para si perdi. 7 a 1 porque Lewandowski vai meter gol também. 7 a 1. 7 a 1. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Hatred de Vinicius. Vinicius? Hatred de Vinicius. Hatred 3 a 3. 3 de Vinicius. Hatred de Vinicius 1. Eu digo 3 a 2. Vai meter 2 Vinicius e 1 a Rodrigo. 2 a Vinicius e 1,50 euros. 3 gols brasileiros. Valeu demais pessoal, obrigado. Vocês conhecem equipos brasileiros? Sim. Santos, Flamengo. Santos, Flamengo, Corinthians. Você conhece algum aqui para o brasileiro? Sim. Palmeiras. Palmeiras. Sim. Vinicius. Então, Santos, Flamengo, Palmeiras foram citados até o momento aí. Clubs brasileiros conhecidos pelos europeus. Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo. Flamengo, Flamengo. Atlético Mineiro. Muito bom. Este não conheço. Não conheço. Flamengo. Lá, Flamengo. Eu sou de América Mineiro. Ela é de Atlético Mineiro. Eu sou da mesma cidade. Claro. São rivales. Tô com filho, Flamengo é 18 mil e mais. América é muito menos. 300 mil e mais. América é 10 mil campeãs. Conseguiu 10 vezes consecutivas. No mesmo campeão. No mesmo campeão. No mesmo campeão. 10 vezes consecutivas? Ou se é apenas hoje Mas aqui no metrô, indo pro Santiago Bernabéu É torcedor do Real Madrid, torcedor do Barcelona E você não vê nenhum tumulto, nenhuma briga Pode ser que seja uma situação atípica Mas hoje tá tranquilaço aqui E aqui o clima já começa a ficar Clima de jogo mesmo Já tão vendendo aqui, ó, cachecol, bandeira A torcida já tá saindo da estação E agora a gente começa a sentir o clima do El Clássico Pini Junior Cachecol Brasil, meu amigo Achei o tradicional PIN Que a gente vai pegar lá no mapa De estados exclusivos, de clubes Do mais que nove PIN do Real Madrid Cinco euros Mais um PIN Já é uma ação tradicional aí Do mais que noventa A gente pega o PIN do clube Que a gente conheceu o estádio Visitou, foi em algum jogo Algo do tipo E prega no mapa de PINs lá Então o Real Madrid já tá aí pra coleção O mais legal é que tem essas barraquinhas aí Dá uma impressão de produto que não é oficial Mas elas são oficiais do Real Madrid Várias delas tem a plaquinha Produto oficial do Real Madrid E são os produtos oficiais Não são aqueles produtos solcicados paralelos E isso é diferente Porque geralmente na porta de estádio A gente não encontra esses produtos oficiais O que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? E você chama de espanyol? Não, de cerdo Lomo 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 De cerdo Embutido Ah, embutido Sim, sim O que é isso? Quanto será a partida hoje? 3-1 3-1 2 de quem? 2 de Karim E 1 de Vinícius A morte E para você? 3-1 para ele? 3-1 também 3-1 também? 3-1, conhecido 2 goles? 2 goles para o verde Chimenei e Benzema Não há brasileiros Nenhum brasileiro Vinícius, uma puta máquina, hein? Rodrigo vai dar o jogo também Rodrigo 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 Chegamos aqui na Muvucona Em frente ao Santiago Bernabéu Ele está no finalzinho dessa rua aqui E a gente vai mostrar um pouquinho então De como é o pré-jogo de um El Clásico Aqui no Santiago Bernabéu Real Madrid e Barcelona hoje A galera já está fritando aqui já Para entrar para o jogo já It's part of the time on the Constitution I'm aастbot Sinceramente, eu tô surpreendido. Eu achei que não ia ser uma torcida tão calinta e assim, mas pelo menos aqui do lado de fora a torcida do Real Madrid tá dando um show aqui. Fumaça, gritos, tá topo o clima aqui fora. Fumaça, gritos, 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 gritos. Esse daqui é o sanduíche que o torcedor que a gente conversou com ele agora há pouco mostrou. É como se fosse um pão de sal mesmo, um pão francês, uma baguete e um copo a lombo, né? Que chama, hein? Você falou de copo a lombo, que é um embutido dentro dele. Vamos ver quanto custa, né? Fala, quanto custa? Quatro euros. Quatro euros, né? Qualquer um? Qual a diferença? Essa tortilha é batata. Tortilha de batata e ramon. 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 Sim. Muito assim. Essa é a melhor. Essa é a melhor. É melhor. Tortilha de batata e o outro é presunto, que eles chamam de ramon. Top, top. Comida de estágio, ramo de estágio. Custa quatro euros cada um. Qualquer um dos sabores. Quanto será o partido hoje? Você não apareceu antes. Agora fale quanto será. Quanto será o partido hoje? Quanto será o partido hoje? Quanto vamos a ganhar? Sim. 3-1. 3-1. Quanto será o partido hoje? Vinicius. Vinicius. Benzema e Valverde. Valverde. Vinicius. Ok, Vinicius. Brasil. 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 Ok. Obrigado. Rodrigo. Vinicius. Militar. Vinicius. Vinicius. Valverde. Valverde. Ok, Vinicius. Vinicius. Brasil. Brasil. Flamenguista. Quanto vai ficar esse jogo hoje? Um. 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 Quem vai fazer o gol? Eu acho que levantar os caminhões. Vocês vão entrar? Não. A gente está vendo. Brasileiros não estão vendo. Não. A gente não está vendo a caminhões. É no site. Aí eu disse, amor, não converte, não te diverte. É no site. E na época era 1.900 e pouco e dojo. Se vão embora comprar. Chegou aqui, eu estou em Porto. Mesmo só passar uns dias em Madrid. Chegou aqui, só camisetas. 600 euros juntos. Não, não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Viu? Velho, os caras aqui são muito loucos. Eles sobem em cima dos carros. Agora não vai dar para filmar porque eles já desceram. Mas tem uns carrões aqui na porta do estádio e a galera sobe em cima, pula nos carros. Ali estão os ultras, que são as torcidas organizadas da Europa. Quanto será o partido de hoje? 3-1. 3-1? 4-0. 3-0. 3-0 agora em Madrid. 3-0. 8-0. 1-0. 4-0. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Bonita, né? 1-2. Colarado, prima. 1-2. E como sempre, muita coisa, todo tipo de produto que você tem, sabe, com checol, camisa, brinco, squeeze, tudo, tudo, fone de ouvido, tem tudo aqui, claro que em euros fica tudo mais difícil, Uma camisa, por exemplo, que eu tava olhando ali, peça preta e verde, eu acho que é o terceiro uniforme, 105 euros, quando você conversa, você chora. A galera entrou pro jogo e olha a sujeira que ficou na rua, sujo demais, só que já vem um caminhão logo ali atrás, pra fazer uma limpeza também, e aqui na frente, tem uma filinha aqui, deixa eu ver o que tá pegando, fábrica de chocolates, parece que é uma fila pra comprar chocolates, será que é isso mesmo? Tá rolando jogo lá dentro, então forma uma fila ali, quem não entrou, tá assistindo aqui da rua, no telão, um gol, hein, rolou um gol, o pessoal já tá juntando pra ver de quem que é o gol, porque tem um delayzinho, vamos ver se o gol é do Real Madrid ou do Barcelona, se rolou um gol, rolou, e o povo continua limpando aqui, gol do Real Madrid, 1x0 Real Madrid, a galera tá pirando aqui fora, bem na hora da limpeza, 1x0 Real Madrid, e eles já começam uma limpeza cabulosa na rua, tem um caminhãozinho com os caras também, mandando a sujeira ali através daquela maquininha, o pré-jogo já tá sendo limpo aqui já. E os ingressos são difíceis só pra brasileiro não, viu, fica muita gente do lado de fora, quer ver, ó, vou mostrar aqui, muita gente do lado de fora, se você olhar, o jogo já começou, já deve ter, sei lá, 15 minutos, e fica muita gente assistindo aqui ao jogo, nesses bares, nesses cafés que ficam aqui na rua de frente, junto um bolinho ali e fica assistindo da porta do bar. E a estação de metrô não tem muito erro, porque ela também se chama Santiago Bernabéu. Então, de qualquer lugar que você tiver, se você pegar sentido Santiago Bernabéu, você já vai cair direto ali na estação que subiu, já tá no estádio. E acabou o jogo, ficou 3x1 pro Real Madrid. Espero que você tenha curtido aí esse clima de pré-jogo que a gente mostrou por aqui. Em breve mais vídeos do Mais Que Noventa aqui na Europa. Fica com a gente, se inscreve no canal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!